Vou de novo a ver lá no peão, pra qualquer situação Nós ligado o rabetão, doze mola me deixa o iligantão Elas param e pausam, sabem que o pai tá fortão Ela vem de ferro, de sorriso defende Maldade na mente, dá pra ver no olhar Mas pra nós se rende, nós é chapa quente Ao ver o preto tatuado no teto solar Oi de Lacoste Black, tomando uma Jack Câncer de gelo, de coco vai maracujá Eu vou de score em Ed, lente no dente A Lacosteira vai no quente, eu quero desfrutar Eu quero desfrutar, oi da nova vila Em frente ao mar azul, nós vai no peão Acende o classe A, vamos carburar E hoje eu pago as mais gostosas, porque as veias já deixou na mão Quebrada, a anima tem revoada Liga logo a Sasha Rosa pra sentar de graça Ela vem mal intencionada Mas é nós que aplica o golpe Tô treinado em peças, porque hoje é só risada Vou de nova vila no peão, pra qualquer situação Nós ligado o rabetão, doze mola me deixa o iligantão Elas param e pausam, sabem que o pai tá fortão Ela vem de ferro, de sorriso defende Maldade na mente, dá pra ver no olhar Mas pra nós se rende, nós é chapa quente Ao ver o preto tatuado no teto solar Oi de Lacoste e Black, tomando uma check Câncer de gelo, de coco vai maracujá Eu vou de score em Ed, lente no dente A Lacosteira vai no quente, eu quero desfrutar Eu quero desfrutar, oi da nova vila Em frente ao mar azul, nós vai no peão Acende o classe A, vamos carburar E hoje eu pago as mais gostosas Porque as veias já deixou na mão Então pode papar, qualquer situação No banco do passageiro, tá guardado o meu oitão Se tá tendo ou não, é a mesma união Se os pulirem passar, o desenhoro tá na mão Tô de giro na quebrada, a anima tem revoada Liga logo a Sasha Rosa pra sempre a de graça Ela vem mal intencionada Mas é nóis que aplica o golpe, tô treinado e peça as boca E hoje é só risada Tô de giro na quebrada, a anima tem revoada Liga logo a Sasha Rosa pra sempre a de graça Ela vem mal intencionada Mas é nóis que aplica o golpe, tô treinado e peça as boca E hoje é só risada Tô de giro na quebrada, a anima tem revoada